E aí galerinha do SIGA PARA OIRLANDO Agora eu vou mostrar pra vocês aonde encontramos a pia do Mickey Entrando no Magic Kingdom Do lado direito do parque você encontra essa sorveteria É aqui pessoal que a gente consegue comprar a nossa pia do Mickey E o sorvete, hum, uma delícia Olha aí o meu sorvete saindo pessoal Preparado com todo amor e carinho viu Aqui o pessoal manda muito bem E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, isso brilhante! Eu quero fazer minha filha! Eu estou segurando aqui pra mim! Segura com as duas fotos! Estou sentada, só esperando a filha do Mickey chegar! Eita, marido! Vamos colocar! E aí, fotos e mais fotos, né? Tem que aproveitar bastante! Tchau, tchau e siga por Orlando!